Fala pessoal, depois de um tempinho parado, o canal Bati Pronto retorna com tudo em nova fase. Nesse novo ciclo teremos novos quadros, novos membros e muito conteúdo especial feito pra você. E dando um start nesse novo ciclo aqui do canal, nós separamos um top 5 importado direto da Europa. Jogadores que custaram caro para suas equipes, mas que não trouxeram muita confiança na bagagem não. Bom, tá curioso? Se inscreve aqui no canal primeiro, dá uma curtida no vídeo e se liga nessa vinheta que vai rolar agora, porque depois você vai descobrir quem são esses jogadores. Fala aí! Bom, todo mundo sabe que todo ano a janela de transferências de verão da Europa pega fogo, né? Isso porque ela é a principal, ela vem antes da temporada e as grandes contratações são feitas. E todo ano os personagens são os mesmos. Jovens em ascensão, veteranos em final de contrato, mas que ainda servem para alguns clubes, e super craques que estão insatisfeitos nos clubes, querem trocar, respirar novas áreas e arranjam problemas com a diretoria para sair dos clubes. Você vai ver tudo aqui no vídeo. Uma jovem promessa belga. Assim era conhecido Adam Januzak quando foi comprado pelo Manchester United em 2011. O meia era simplesmente a joia do clube para a próxima década. E até teve um início de temporada bom como profissional, mas depois foi perdendo espaço com os treinadores Van Gaal e José Mourinho que chegaram e acabou sendo emprestado pelos Red Devils. O primeiro para o Borussia Dortmund, time alemão onde jogou alguns jogos, mas também não teve tanto brilho. Depois para o Sunderland, aquele mesmo time que briga todo ano para cair, que acabou caindo. Agora Adam Januzak tenta a sorte na Espanha, vai jogar na Real Sociedad, e foi vendido pelo Manchester United por 41 milhões de reais. 41 milhões de reais. Bom, o nosso quarto lugar mal chegou no Barcelona e já saiu num fight com o Neymar no treino, né? Nelson Semedo, ele mesmo, português, ora pois, chegou ao Barcelona por 112 milhões de reais. 112 milhões de reais. Vindo do Benfica, mesmo nunca tendo provado nada para ninguém, não. Pelo menos eu não conhecia o Nelson Semedo. Você conhecia? Não, passa a mínima ideia. Se passar do meu lado eu não sei quem é. Eu sei mais ou menos. É, eu acho que eu também não saberei quem é não. Mas ele chegou ao Barcelona para suprir uma ausência que vem durando muitos anos, né? Daniel Alves, que foi esnobado, ah, não vamos renovar seu contrato. Ele saiu do Barcelona e provou que o Barcelona precisa sentir o lateral direito. Algum jogador já passaram por ali. Alex Vidal, que também não deu muito certo, se lesiona muito. Sergio Roberto, que nem lateral é. Mas agora o Nelson Semedo chega com essa missão de suprir a ausência na lateral direita. Lateral direita também que tem sido o problema do Barcelona nos últimos anos, que também sempre tenta o belerim do Arsenal. Mas o Arsenal sempre diz não e o belerim vai ficar aqui e o Barcelona sempre se frustra aí nas janelas. Mas o Nelson Semedo é a aposta para essa temporada. E aí, você acredita nele? Não? Acho que não, né? 150 milhões de reais. Esse foi o valor que o Barcelona pagou por Paulinho, que estava no Guanzu Evergrande. Meia que se destacou no Corinthians e pela seleção brasileira com o Tite. Agora vai ser o preferido de Ernesto Valverde, que fez questão de contratar o brasileiro para a temporada. Pode ser até importante, porque Ernesto já não é mais tão jovem e pode jogar menos partidas. E Paulinho pode ser esse 12º jogador que entra no time no lugar do craque espanhol. Mas 150 milhões de reais vindo da China... Bom, eu não sei se o senhor aprovaria, o Thiago aprovaria, Thiago? Ah, o Galvão com certeza. O Galvão aprovaria. Então tá aí o seu Galvão de qualidade, galera. E nossa medalha de prata aqui no BP+, top 5, transferências mais bizarras da janela europeia. Vai para o meia islandês e não tão bonito... Guilfim Sigurdsson, ele mesmo, a contratação mais cara da história do Everton. Chegou por 188 milhões de reais no time de Liverpool. Sigurdsson! O Sigurdsson foi um pedido especial do técnico Ronald Koeman, ex-Southampton, que fez um grande trabalho por lá, inclusive saudades Koeman. Uma ameaça foi detectada. Ele chega para ser o destaque do time, o principal estrela. Ainda mais que o Barkley brigou com Koeman e não deve ser aproveitado para a temporada. Então o Sigurdsson chega aí como a grande aposta do Everton para esse ano de Premier League. Bom, e a nossa medalha de ouro, o primeiro lugar, vai para esse jogador amado por muitos, inclusive pelo nosso editor Matheus Palmieri. O lateral, Kawhi Walker, do Manchester City, ex-Totterman, que chega para o time do Guardiola por cerca de 190 milhões de reais. Esse é o valor que Kawhi Walker assinou com o Manchester City. E agora ele é o defensor mais caro da história do futebol, passando o seu companheiro de equipe, John Stones, que foi na temporada passada, para o Manchester City. Kawhi Walker ilustraria a chuteira de Léo Moura? Talvez do Wagner Diniz. Do Wagner... Saudades, Wagner Diniz. Saudades. Cavava pênaltis como poucos. Pôs pênaltis só no Januário. Olha a chance do Wagner Diniz e bateu! Gol! Kawhi Walker, então, chega um pouco caro, mas... Chega para suprir a ausência de Daniel Alves, que deu um balão num pouco do Pepe Guardiola, que deve estar um pouco triste com o brasileiro, e acabou assinando com Paris Saint-Germain. Então aí, Kawhi Walker é o primeiro lugar do top 5 transferências bizarras da Europa. Eu quero ver ele ter dois cariocas tal qual o Marcel Araújo. Não tem. Não tem. Que título tem, Kawhi Walker? Nenhum? Nenhum. Bom, esse foi o nosso BP mais top 5 transferências bizarras, ou muito mais caras do que deveriam ser, você decide aí. Se você concorda, se você não concorda, se você acha que um dos nossos editores esqueceu, algum jogador, porque eles sempre esquecem, comenta aqui no YouTube, curte o nosso vídeo aqui no YouTube também, se inscreva no canal, ativa a notificação aqui do canal Bate Pronto, segue a gente no Instagram e no Twitter, e curta, dê aquele like gostoso na nossa palestra, na nossa página no Facebook. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.